Fala galera, meu nome é Carlos Leitor e está começando mais um Projeto Asa. Embora Francis Rogallo trabalhasse no Conselho Nacional do Comitê Aeronáutico, além dele no Conselho ninguém estava interessado em dispositivos com ala flexível. Rogallo trouxe a sua ideia em casa e, com a ajuda da sua esposa Gertrude, desenvolveu um protótipo. Eles usaram fãs de papelão e desktop para construir túneis de vento. Então Gertrude costurou de cortina de cozinha triangular a cobra aérea. Inicialmente Rogallo arquivou seu dispositivo como serpente de ar, mas no final adaptou-o para delta e parapente. Rogallo se interessou pela NASA para pousar cápsulas cósmicas de volta ao chão. Eles pagaram 35 mil dólares para a ideia, mas no final, no calor da corrida cósmica, eles decidiram parar em paraquedas comuns. E é isso galera! Deixe o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais.